A GOLUCA DA RIBEIRA Porque não o vais devagar Essa corrida cegueira Não o vês Nem olhas para nada Na pressa De ver o mar Essa corrida cegueira Não o vês Nem olhas para nada Na pressa De ver o mar Já corri Dessa maneira As alças de uma ilusão Na loucura de chegar Fui deixando peladeira Pedaços de um coração Beijos loucos sem amar Fui deixando peladeira Pedaços de um coração Beijos loucos sem amar Vida que foste vivida A correr tão velozmente Parás-te à beira do mar E agora Vives perdida São saudades docentes De não poderes regressar E agora Vives perdida São saudades docentes De não poderes regressar De não poderes regressar